Tem uma coisa que me chamou a atenção na sua instalação do CCSP, que tem uma caixinha de dízimo na entrada. Lógico. Como que funciona o dízimo na sua igreja? Mona, a gente precisa entender assim, é sobre um processo de reparação, é sobre um processo de restituição. Então, assim, eu não nasci com os meios financeiros, eu não sou herdeira, tudo me é negado, tudo me foi negado, por ser travesti, o mercado de trabalho me despreza, você relaciona comigo a não ser o mercado sexual, e aí é sobre estar em todos os lugares, e não só cativa a prostituição. Então, eu acho que há uma responsabilidade, há uma urgência na cobrança. Eu sempre brinco que não é porque Denise diz que a dívida é impagável, que a gente não está inventando dia após dia boletos e formas de essa dívida ser cobrada e ser paga. cair, desculpa, e ser cobrada e ser paga. Então, a gente precisa falar sobre dinheiro, porque o que foi roubado é... Porque, pense, se o tempo é dinheiro e o tempo é energia, a energia é dinheiro. Então, tipo assim, essa equação do tipo, Mona, o tempo, me roubaram tempo, me roubaram energia, e tempo e energia é dinheiro, e é poder. Então, assim, é sobre o equilíbrio disso, assim, quem me roubou precisa me pagar, a cisgeneridade precisa me pagar por tudo que me roubou enquanto uma experiência vital travesti, da mesma forma como a branquitude, sobretudo a branquitude, precisa abrir a bandeira dessa desgraça colonial, né? E, assim, não tem como não pautar dinheiro, não tem como pautar financiamento, sabe? Sobretudo num período de... Enfim, a gente vive na miséria, a gente vive na população preta, a população preta travesti, a população preta trans, as populações quilombolas, as populações indígenas vivem entregues à escassez suprema, porque a branquitude rouba tudo, roubou tudo, fudeu tudo, desgraçou tudo. Então, assim, o dízimo é sobre esse processo de... tem muito a ver com esse processo de restituição, assim, e pensar que, por exemplo, a arte, arte, tá bom, arte é cara pra caralho pra fazer, uma impressão fine art é a penca-scara, uma moldura é a penca-scara, fazer objetos é a penca-scaro. Que circulação... Como é que se dá a circulação de dinheiro dentro desse sistema de arte, dentro desse mercado de arte? Porque que arte que eu faço vale 50 reais e uma arte que uma pessoa branquedeira faz vale 50 mil dólares? que equação é essa que conta essa? Então, acho que quando eu trago a coisa do dízimo é uma provocação a esse lugar. Obrigado. 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 Obrigado.